E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com a tia, com a tia e até com o seu cachorro. Por que cachorro? Porque vai que ele é famoso lá no Instagram, usa o perfil dele pra compartilhar e fazer propaganda pra nós, beleza? E se você quer uma camisa bonitaça com temática de RPG, dá uma olhadinha lá na zuccaverse.com.br, que tem umas camisas bem da hora lá. E não esquece também que o canal tem Padrim, tá? E o Padrim você tem desconto em várias lojas que apoiam aqui o canal, tá? E você ainda ajuda eu a continuar trazendo coisas novas. Pessoal, mas o vídeo de hoje, vamos falar logo o que é o vídeo de hoje, é a pintura desse Hades aqui, tá? A câmera eu acho que não vai querer pegar foco. Pera aí. Vamos ver se ela vai pegar foco agora. Pega foco aqui, sua catinguenta. Ela não quer pegar foco. Mas é a pintura desse Hades aqui. A minha câmera é sentimental, ela é mais sentimental que a Alexa. Então, já viu, né? Vamos ver aqui. Agora foi, menino. Então, a pintura de hoje, pessoal, é desse Hades aqui, ó. Opa, tô meio bêbado aqui pra botar foco nesse troço. A pintura, então, hoje, pessoal, é desse Hades aqui, tá? Tá? Essa pintura bonitona aí pra vocês. Lembrando o seguinte, pessoal, tá? A pintura é focada na barba, cabelo, bigode, na roupa e na pele dele. O trono, vocês vão me matar, porque o trono, eu resolvi fazer esse OSL em dry brush. E eu disse, pô, eu não vou filmar, porque vai dar uma cagada. Isso aqui não vai dar certo. E não é que o negócio deu certo, mas eu vou trazer um tutorialzinho desse OSL aí com dry brush em breve aqui no canal. Mas vamos lá ver como é que eu pintei, então, a pele e fiz esses OSLs da caveira, essa barba grisalha e essas roupas pretas. Então, vamos lá dar uma olhadinha como é que eu pintei essa miniatura. Pra pintura da roupa, pessoal, eu resolvi começar com uma base preta, tá? Já que eu decidi ser uma roupa escura, porque a pele dele vai ser uma pele mais clara, meio rocheado, como num meio de defuntão. Ai, Zuka, e as caveiras e a parte dourada de couro? Pessoal, pra isso já tem tutorial aqui no canal, tá? Então, essas partes aí, eu resolvi não tá fazendo o tutorial delas, tá? Então, dá uma olhadinha aí que daí a gente já dá uma agilizada no vídeo. Pra as primeiras luzes da roupa, pessoal, eu vou usar o Slate Grey da Amomig. E vocês podem misturar um pouquinho de marrom no preto pra gerar um cinza meio amarronzado. E então, vocês vão passando em camadas menores pra ir criando um pouco das luzes, tá? Das primeiras camadas de luz nessa roupa. E a gente vai, depois, ganhando luz, misturando com o cinza. Pra ir criando as luzes, então, pessoal, antes de a gente chegar até o ponto cinza, a gente vai adicionando um pouquinho mais de Slate Grey nesse passo. E no próximo passo, eu passo somente o Slate Grey puro, antes de chegar lá no nosso tom de cinza pra fazer mesmo os highlights dessa roupa. Nesse ponto agora, pessoal, eu tô usando a cor Mid Grey, também da Amomig, mas vocês podem usar o cinza da Acrylex. E aí, vocês vão sempre misturando com a camada anterior, lá, tá? Em pedaços cada vez menores, pra gente ir criando essa luz da roupa. Agora, pessoal, pra dar uma suavizada nessas transições, eu resolvi fazer um Glaze das cores Piled Grey, que é aquele nosso preto um pouco marrom, com um pouco do cinza, tá? Pra quê? Pra ele não escurecer nem tanto as luzes e nem clarear demais as nossas sombras. Simplesmente a gente vai passar o Glaze ali, de modo com que a gente suavize as nossas transições. A pintura do cabelo dele, da barba, a minha ideia é fazer um tom meio acinzentado. Então, eu vou pegar aquele mesmo Filed Grey, que é um cinza meio amarronzado, vou usar ele de base. E aí, vocês vão ver que, pra construção das luzes, eu vou adicionando cinza aos poucos. Mas a minha ideia não é fazer ele totalmente cinza. É deixar um pouco daquele tom meio amarronzado, como se ele estivesse recém começando a ficar grisalho ou algo do gênero. Isso aí já fica de dica. Então, se vocês quiserem pintar alguma coisa em tom cinza, cabelo, barba ou até roupa, vocês podem fazer do mesmo esquema. E aí, vocês só vão aumentando a quantidade, o tamanho das camadas de luz que vocês vão adicionando nessa mistura. Agora, aqui, pra começar as luzes desse cabelo, como eu falei anteriormente, eu adicionei um pouquinho de cinza no Filed Grey, pra deixar ele um pouquinho mais claro. E eu vou passando em camadas menores. Tá? Que ali é uma camada já bem menor, então dá pra ir passando com a lateralzinha do pincel. Ou, se vocês tiverem a manha, vocês podem notar aí que, apesar de estar passando rápido, mas eu tô tentando fazer movimentos pra baixo, como se eu estivesse fazendo pequenos riscos nessa barba. Isso ajuda a vender um efeito de fiapos. Então, não precisa se preocupar muito se você conseguir fazer esses riscos fininhos, se ele vai cobrir tudo ou não, porque ele vai dar uma sensação de fios nessa barba. Então, aqui nesse ponto, pessoal, eu já adicionei mais cinza, tá? E já começa a passar em camadinhas cada vez menores, pra começar a fazer os highlights do cabelo da barba, aí do nosso Hades. Agora, nesse ponto, pessoal, eu tô adicionando somente o mineral. Agora, nesse ponto, pessoal, eu tô adicionando somente o cinza, tá? Ali pra começar a fazer os highlights, depois eu finalizo mais ou menos na parte do meio, eu determino um pedaço de luz, tá? E aí eu passo só uns risquinhos de mineral pra dar uma sensação de luz nesse cabelo, nessa barba dele. Pra pintura dessa pele, pessoal, eu resolvi usar o kit, de pele da Green Stuff, porque eu queria testar essas cores. A cor base, eu usei o Blushing Flash. Ele é... Dá pra usar da Acrilex, um tom, por exemplo, como o Caputino, só que o Caputino, ele é mais marrom, ele é mais escuro, né? Mas vocês podem adicionar um pouquinho de pêssego ou um tom rosado pra deixar ele, assim, um pouquinho mais avermelhado, como essa cor da Green Stuff. Agora, pessoal, pra começar as highlights dessa pele, começar a deixá-la mais clara, como eu quero deixar num tom bem pálido, eu vou adicionar a cor Pale Flash. Vocês podem pegar a cor Pele da Acrilex, não o amarelo Pele, tá? A cor Pele. E vocês vão deixando essa tonalidade de pele mais clara, tá? Eu aqui, por exemplo, foi mais ou menos meio a meio. E aí eu começo a passar em uma camada menor do músculo e já tentando demarcar da onde eu imagino que esteja vindo as luzes em cima desse Hades. Lembrando, pessoal, que como essa miniatura vai sentada num trono, eu resolvi não dar muito detalhe nas costas dele, ficar perdendo muito tempo ali, porque depois o próprio trono vai acabar tampando isso. Agora, pessoal, eu adicionei um pouco mais do Pale Flash, no caso, o pele da Acrilex, e estou deixando essa pele um pouquinho mais clara já. E aí eu vou passando já em camadas menores aí. Nesse ponto agora, pessoal, eu estou pegando só o tom pele, que no meu caso é o Pale Flash, e estou colocando só nas partes mais saltadas do músculo, onde eu estou imaginando que vai bater mais a luz. E aí é nesse ponto, geralmente, que eu paro, olho a miniatura e penso assim, que bosta que eu estou fazendo com essas coisas tudo marcadas e toda cagada. Agora chegou a hora de começar a consertar as cagadas. A gente vai demarcar, nesse momento, as sombras dessa pele. Para as sombras, pessoal, eu gosto bastante de usar um tom mais arrocheado. No caso aqui, eu estou usando o Lit Purple, da Green Stuff, que é daquele kit de pele. Mas vocês podem pegar aí da Acrilex, um tom vinho, e misturar ele com algum tom de azul escuro, por exemplo, e fazer um tom arrocheado. Vocês vão passar isso no formato de glaze. E vocês vão passar, delimitando, desenhando só o vinco dos músculos, só as partes mais internas. Isso é importante fazer no meio dos dedos, na musculatura da coxa, em volta do joelho, fazer em volta do pé, e também no rosto. Eu gosto bastante de fazer na parte de dentro do soquete dos olhos, na lateral do nariz, embaixo das bochechas, e próximo, por exemplo, nas sombras que o cabelo estaria fazendo na testa. Nesse ponto, agora, pessoal, eu vou fazer um segundo glaze, que é com a cor Sangria Red, desse mesmo kit de pele. Vocês podem estar usando a cor Arandano, da Acrilex, e vocês vão passar na parte entre as luzes do músculo, e entre a cor arrocheada que vocês passaram. Vai ficar parecendo ali que ele levou uma surra, e ele está todo roxo, mas isso a gente já vai arrumar no próximo passo. Nesse ponto, agora, pessoal, a gente vai começar a suavizar essa surra que ele levou de glazes, com outro glaze, logicamente, que a gente vai pegar o nosso tom intermediário de pele e vai fazer um glaze e vai passar por cima da onde a gente passou, que está bem marcado ali. A gente vai começar a suavizar essas transições. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, como é glazed, as camadas são bem finas, então a gente precisa passar mais de uma camada para suavizar todo esse processo. Então, provavelmente, vocês vão ter que passar na pele de vocês mais de uma camada. Eu tive que passar mais de uma camada. No vídeo, vocês vão estar vendo, parece que eu passei só uma e magicamente suavizou todas as transições. mas não foi assim, tá? E aí, lembrem, como diria a Angel Giraldis, fim nas capas, fim nas capas. Então, temos aí já, pessoal, a pele com as camadas bem suavizadas. Só que vocês estão vendo que eu estou passando uma outra camada aí. É mais um glaze, só que agora da nossa camada de pele mais clara, tá? Porque eu quero deixar ainda, dar um pouquinho mais de luz nesses músculos e eu estou passando somente nas bordas ali da musculatura. Eu não estou passando em cima de tudo, tá? Porque senão eu vou clarear demais a nossa camada anterior. E eu quero deixar um pouco daquele avermelhado, arrocheado ali para dar uma cara de pele de alguém do submundo ali, que é uma pele bem pálida e meio avermelhada, rocheada, assim, como se tivesse meio que desse de ver as veias, etc. Pessoal, com a pele pronta, eu resolvi fazer um SL ali no trono dele, tá? Nas caveiras e na mão do Hades. O que eu fiz? Eu comecei com uma base mais clara, no caso das caveiras, eu deixei branco. Passei uma cor chamada Green Yellow, da Valerro, tá? Vocês podem estar usando aí um amarelo-limão da Acrilex e eu usei o verde-neon da Acrilex também. Lembrando que eu deixei mais claro no centro, mais claro na borda e mais escuro no centro, tá? Ficou meio ruim de filmar essa parte porque acabei aproximando ali um pouco do rosto porque eu gosto de fazer meio que com um dry brushzinho, esfregando o pincel e tal para deixar, é... para dar aquela sensação de luz meio pipocada, assim, né? Se intercalando. E o mesmo processo que eu fiz na caveira, eu fiz na mão dele. Aí a mão foi pior ainda de filmar, acabou que eu acabei deixando de fora do vídeo. Então tá aí, pessoal. O SL da mão e da caveira, né? Peço desculpa novamente por ter ficado um pouquinho ruim de filmar. O SL do trono eu inventei de última hora porque o trono eu ia fazer só na base do dry brush. Acabei inventando um dry brush ali de tons de vermelho laranja e depois passei um pouquinho de dry brush dos neons amarelo imaginando que a luz estava vindo de baixo para cima e acabou ficando bom o negócio e acabei deixando no trono porque eu queria dar um pouquinho de cor. Então valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse tutorial. Desculpem aí não estar com tanta prática ainda para estar filmando essas coisas mais detalhadinhas mas não é nada muito misterioso de fazer. Então valeu, galera. Muito obrigado filhotes de uma goblin gorda bons jogos boa semana para vocês e até mais!